Quando você não quer mais saber o porquê, você já se permitiu simplesmente deixar estar? Uma vez eu ouvi um conselho de um preto velho que eu nunca mais esqueci. Ele me disse, que inclusive foi através da mediunidade da Bandinha Lopes, que é uma pessoa muito querida, não sei se alguém aí conhece. Ela disse, filho, a vida busque vivê-la, não questioná-la. E no espiritismo kardecista e outras variantes de formas de espiritualismo, as pessoas sempre querem saber o porquê de tudo. E aí começam as invencionices. E pior do que as invencionices, é a culpa. Culpa, 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 culpa. Eu vi Nosso Lar 2 esses dias, é culpa em cima de culpa. Culpa, 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 culpa. E o pior dessa culpa toda, aí linka até com o que eu falei no vídeo anterior, que é a questão das doenças, né? O Joãozinho tá com câncer. Ah, o Joãozinho não perdoou o suficiente. É porque o Joãozinho tinha muita mágoa, muito ódio, não sei o quê. As invencionices, né? E eu tô num momento na minha vida que eu tô me questionando muito. Esse conselho desse preto velho me vem muito na lembrança. Eu vi esse meme hoje. Eu vou botar esse meme aqui pra vocês. Quem fez o meme tá aí, a página que fez, tô dando os créditos. Eu achei muito interessante, porque quando você solta essa necessidade de saber o porquê de tudo, é muito mais livre. Você não foca no problema, você foca na solução. Eu não quero saber se eu tô com câncer, tiroide, sei lá, qualquer coisa que seja. O que que eu posso fazer para me tratar? Você foca na solução, não no problema. Isso é muito mais profícuo. E tem gente que, infelizmente, quer focar no problema. Aí vai. Ah, você tá com câncer de mama? Porque você, na vida passada, era uma dona... Isso eu já vi até em livro, Espírita. Era uma dona de engenho, muito má, a culpa. E você mandava tirar os seios das escravas, porque você era muito ciumento. Seu marido pegava lá as escravas, você tinha ciumento, você mandava bater e arrancar o seio das escravas, machucar o seio das escravas, e você nasceu com câncer nessa vida. Culpa, culpa, culpa. Além de você estar passando por um problema pessoal muito difícil, que é uma doença, que não é fácil, como câncer, aí tu vai procurar um conselho e a pessoa fala que você, em vida passada, arrancou o peito de escrava? Culpa, 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 culpa. Vai se lascar, entendeu? Eu quero saber daqui pra frente o que eu faço pra me ajudar, pra melhorar. Eu nem sei se tudo que esse povo fala é verdade, porque cada um fala uma coisa e ninguém prova nada. Essa que é a verdade. Se você for em dez espiritualistas, cada um vai te falar uma coisa. Divertente e diferente, né? Se você for em pessoas formadas na mesma escola, pode ser até que elas repitam a mesma coisa. Mas se for divertente e diferente, cada uma vai dizer uma coisa. Se você passar por, pra quem acredita em corporação, passa aí por três, quatro entidades, cada um vai te dizer uma coisa. E aí você fica acreditando justamente naquela que bota você debaixo do cocô do cavalo do bandido, como se você fosse a pior pessoa da Terra. Mas calma aí, você iniciou falando de um conselho de um preto velho. Você não acredita nos pretos velhos? De novo? Eu não quero saber os porquês, se é verdade, se não é. Se foi a Wandinha Lopes que tirou do conhecimento dela, ela já é uma senhora mais velha do que eu, viveu muito mais do que eu. Ela pode me ensinar. Ou se realmente foi o preto velho que falou, que incorporou lá. Não tem como eu provar, não tem como eu saber, mas não importa. O que importa é o conteúdo. É igual uma doutora aí que diz que recebe pleiadiana, uma pleiadiana, que vem lá do espaço, de outra galáxia, de outra galáxia, pra falar de Jesus. Então a pleiadiana vem lá de não sei onde, pra falar de Jesus. Mas se o conselho é bom, faz bem, ok. É incorporação, não é? É a mente dela? O conselho é bom? Tá servindo? Tá gostando? É o que importa, gente. De novo eu volto pra que ela se liberte dos porquês, né? Em todos os sentidos. Tá legal? Tá valendo a pena? Então vambora. Segue o fluxo. Vejam, eu não estou falando mal da doutora. Inclusive eu acho ela uma mulher muito inteligente e tem um trabalho social muito legal, muito bacana. A companheira dela também, se eu não me engano é psicanalista. Ambas têm um programa social muito legal, muito interessante. Agora, se eu acredito na incorporação dela, é outra situação. E infelizmente eu tenho que dizer que essa doutora, infelizmente, é uma das que propagam que você pode curar a doença com pensamento positivo, com meditação, com... Fecha o olho aqui, imagina que você está num mércaba e não sei o que, não sei o que. Ela vende curso disso, ela comercializa curso disso. Num lugar que eu não posso citar o nome aqui. Mas tem. Então, né? É a minha opinião. Tem gente que acredita nisso. Eu não acredito. Esse vídeo é pra falar sobre isso, né? A quem vê o vídeo anterior também vai entender mais ainda do que eu estou falando. E eu cheguei a entrar em contato no WhatsApp sobre esse curso que ela comercializa. Foi uma propaganda que eu vi no Facebook. E aí, no WhatsApp, mas como é que é o curso? Tal, tal. Aí falaram, não, porque a doutora se curou de um câncer. E ela vai ensinar tudo que ela aprendeu. Então, quer dizer, porque ela se curou de um câncer, agora ela vai... O meu tio se curou de um câncer de próstata. E ele é ateu. Porque, na verdade, ele tomou um medicamento. Ele fez a terapia lá, que eu não lembro se foi a rádio ou se foi a químio. E ela também fez o tratamento dela, médico. Mas aí, já começaram a enfeitar o pavão. Não, porque ela se curou de câncer, né? Aí, agora já tem curso também nisso aí, infelizmente. E é isso, gente. Ninguém é 100% perfeito. Perfeição não existe. A pessoa é boa num lado, no outro nem tanta pessoa. Não existe perfeição. Você pega a pessoa e, né, o que for legal, junta. A gente não consegue ser esse match perfeito, nem com os nossos pais que nos criaram. Quem dirá que é uma pessoa que foi criada num outro contexto, numa outra situação. Agora, voltando para as doenças, eu pergunto. E onde que entra a genética nessa história? A Angelina Jolie, por exemplo. Ela retirou as mamas dela preventivamente, antes que ela tivesse um câncer, porque a mãe e a avó já tinham tido câncer de mama. Se eu não me engano, até faleceram em consequência do câncer. Então, se a Angelina Jolie provavelmente for buscar a árvore genealógica dela, não só a mãe e a avó, mas talvez a bisavó, a trisavó, a tetravó, tinham um problema lá de câncer de mama genético. Ah, mas na minha família ninguém teve. Quando você nasce, você herda 50% da sua mãe e 50% do seu pai. Às vezes acontece dessa junção, da algo ruim, manifestar algo ruim, alguma doença, que os seus pais não tinham, mas você não tem. Isso é genética. Então, onde que entra a genética? Eu vou acreditar numa historinha ou na genética. Vocês sabiam que foi encontrado o câncer mais antigo do mundo num fóssil de dinossauro? Era um câncer ósseo. Se vocês jogarem aí no Google, câncer, osso, dinossauro, vocês vão achar. Aí eu pergunto pra vocês, o dinossauro tinha karma? O dinossauro precisava perdoar mais? Gato, cachorro, que são bichos tão puros, né? Tem câncer. Além de outras doenças que a gente tem, eles também têm. Cadê o karma? É a vida passada deles também? Como é que é isso? Gente, nós vivemos num corpo material, nós vamos passar pelas doenças materiais. Faz parte do jogo. Sabe? Acabou. Agora ficar inventando, criando pra cabeça. Essa que é a verdade. Porque a sua cabeça fica como se você já não tivesse problema suficiente em ter que resolver, né? Se tratar. Você ainda tem que ficar criando pra sua cabeça. Aí começa a rezar, 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 orar, 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 pedir desculpa. Começa a fazer um monte de coisa porque você está se sentindo culpada. E às vezes esquece até do principal que é fazer o seu tratamento. Aí começa a ficar fanática na religião. Não é por aí. Ah, mas então uma criança que nasce com câncer. Então Deus não é justo. Porque ele dá saúde pra um traficante que está matando pessoas. Um bandido que está matando pessoas. Mas ele deu um câncer ali pra uma criança inocente que não chegou nem aos 10 anos. O universo é tão gigante. A gente fica com essa pre-intenção. Aí de novo eu volto lá pro início do vídeo. Se liberte dos porquês. A vida é como ela é. Aconteceu como aconteceu. Se existir vida após a morte, isso tudo que o pessoal está falando. Aí você bate lá na porta dos engenheiros kármicos. E pergunta pra eles. Por que isso aqui aconteceu? Estou com a minha fichinha aqui. Isso aconteceu por quê? Aí você pergunta lá aos engenheiros kármicos que eles vão te explicar. Agora se não existir nada, acabou. Foi pra debaixo da terra, já foi. Agora você ficar acreditando em historinha. Ficar se culpando, que é o pior ainda. Eu realmente não vejo a eficiência disso. Tem a questão do consolo, né? Os familiares que ficaram, por exemplo, uma mãe que perde um filho de 10 anos de câncer. Por câncer. Ela precisa de um consolo. Aí vem a religião e traz o consolo. Não, porque o seu filho está com Deus. Porque ele era um anjo, um encarnado. Porque a vida dele era só 10 anos mesmo. Olha, eu estou até vendo ele aqui, ele está ótimo. Será? Pode ser só consolo. Ah, mas acreditar nisso me faz bem. Bom, se te faz bem, então continue acreditando. Mas tem muita gente que anda acreditando em coisas aí que não faz bem. E estão acreditando só porque alguém falou. Então controle o seu sistema de crenças. As crenças que você está aí arranjando para a sua cabeça estão te fazendo se sentir bem ou estão fazendo você ficar mais aloprado, mais doido, mais caótico do que já é? Aí só você que vai dizer, né? Eu hoje, eu acho que... O que é um consolo para mim hoje? Receber um abraço, uma palavra. Agora uma pessoa chegar para mim, não porque está no céu. Ela está em nosso lar. Estou conversando com ele aqui agora. Não muda o fato que a pessoa morreu. Não muda o fato que eu vou ter que continuar a minha vida sem aquela pessoa. Ah, mas vocês vão se reencontrar. Talvez sim, talvez não. O fato é, eu vou ficar preso ali naquele momento, naquela tragédia, pensando nesse futuro que um dia a gente vai se encontrar. Ou eu vou seguir a minha vida. E se um dia a gente se encontrar, que maravilha, né? Porque de morrer todo mundo vai. Então, vamos descobrir, né? Vamos dar tempo ao tempo e lá na frente a gente descobre. Agora, tem gente que fica preso ali. Não, porque a gente vai se reencontrar. Eu já vi pessoas, assim, de ter mais de 10, 20 cartas psicografadas. Quer dizer, aquela pessoa ficou presa ali. Viciou. Você já imaginou uma pessoa ter 10, 20 cartas psicografadas de um filho que faleceu? Ela está presa naquele momento. Ela não saiu. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Um professor meu, não vou dar muito detalhe, porque senão, né? Ele era católico, foi lá em Aparecida do Norte apresentar a filha dele para a Nossa Senhora Aparecida, porque eles, o casal, é muito católico. E foram lá, de carro. Na volta, agradecer, porque a esposa dele tinha dificuldade de ter filho e conseguiram ter essa criança. Aí, na volta, tiveram um acidente de carro. A garotinha parece que estava sem aquele cintinho da cadeirinha, porque foi exatamente na hora que parece que estava trocando a fralda, alguma coisa assim. Os pais sobreviveram e a garota morreu naquele acidente. E como eles são católicos, não adiantava falar de espírito para eles. Depressão, os dois entraram, né? Aquela coisa toda do luto, da depressão. Se separaram, mas havia amor. Independente de religião, havia amor. Depois desse trauma, eles voltaram. Constituíram família de novo. Hoje, eles têm duas ou três crianças, estão felizes, estão vivendo. Eles nunca vão esquecer daquela menina. Mas eles seguiram. Eles não estão igual aquela senhora, que está com 10, 20 cartas psicografadas do filho. E qualquer um que fale qualquer coisa para ela, ela paga, dá dinheiro, sei lá. Mas, sabe, esse é o ponto. Se liberte dos porquês. Voltando ao conselho do preto velho pai Benedito de Angola. A vida, busque vivê-la, não questioná-la. Acho que tem alguma coisa na Bíblia também que fala sobre isso. Porque quem questiona, 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 no final vai dar uma depressão, vai dar uma ansiedade. Porque não adianta remar contra a maré, gente. A vida, ela é de um jeito. Ou você segue, se joga no rio, segue esse fluxo e deságua no mar. Você ficar ali com uma rocha, você vai receber, ó, só pancada. Né? Então, é isso. Se liberte dos porquês, se joga no rio da vida, que uma hora você deságua no mar. Gratidão. Gratidão. Obrigado.